Ah, extremamente, extremamente, extremamente desagradável, com o apoio dos iServices com mais de 30 lojas em todo o país. E hoje falamos de uma mulher que tem uma energia incrível e que é já uma habituê no extremamente desagradável e imparável, Joana Amaral Dias. Ah, deixa-me adivinhar, falou da pandemia e das vacinas outra vez, não é? Já se torna um bocadinho repetitivo. Não, não, a parte boa é essa, hein? Joana está a diversificar o seu negócio. Talvez por ter sido ontem anunciada a terceira fase de desconfinamento e falar de máscaras e vacinas, seja há muito 2020, não é? Joana Amaral Dias decidiu embirrar agora com outras pessoas. E atenção, que o que se passa neste vídeo da Joana não é fácil de relatar assim sem imagem, mas eu vou tentar. Vai ser difícil, mas eu vou dar o meu melhor. Vou fazer como se fosse um audiobook e descrever-vos tudo o que está a acontecer. Joana Amaral Dias, então, estava a fazer o seu passeio matinal, eis-se não quando... Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo. Espero bem que sim, que seja tudo bem com vocês. Tudo ótimo, obrigada. Aqui quinta-feira, fim de semana, quase a chegar, não é? É. Pois, como estão a ver, eu estou aqui no Jardim do Campo Grande, no Jardim do Campo Grande, e aqui o que está a acontecer é aquilo que acontece todos os anos. Que é? Em vários sítios de Lisboa, mas aqui no Jardim do Campo Grande acontece muito, que são as praxas. Ah, vou ver aqui as praxas, aqui. Estou filmando, e esteve-me lembrar daquele rapaz de matozinhos, olha os aviões lá atrás. Neste caso é, olha os matelões lá atrás, já tem idade para ter juízo, mas estão ali naquelas figuras. Mas quem, quem? Ah, boa pergunta, de facto, esta minha descrição aplica-se tanto aos universitários como à Joana Amaral Dias, não é? Já têm todos idade para ter juízo. Bom, tudo pessoas que tinham sítios mais interessantes onde estar àquela hora da manhã, digo eu. Vários grupos, pessoas armadas em polícias. Pessoas armadas. Ah, quando ela disse pessoas armadas, eu pensei que isto fosse uma coisa séria, não é? Que estavam armados mesmo a sério, e aí sim, podia haver um bom motivo para estar a filmá-los, não é? Para entregar à polícia. Mas até fiquei um bocadinho, confesso, esperançosa com esta descrição. A juventude afinal não está perdida. É que no meu tempo, a malta das praxas era só armada em parva. Se agora andam armados em polícias, é um progresso, não é? Eles são polícias da PSP. Já a Joana Amaral Dias é PJ, porque está ali a fazer um trabalho de investigação. Tem umas hierarquias aqui especiais nas praxas, mas o que é que eu vos queria falar sobre isto das praxas, enquanto chegamos aqui a outro grupo, é que isto continua a acontecer. Muitos miúdos estão aqui porque querem e porque gostam, sem dúvida. Há pessoas que gostam de ser humilhadas, há pessoas que acham que a praxa é a integração, claro que sim. E há alguns casos, não neste tipo que está aqui a acontecer neste momento, não é? Nesta quinta-feira, 9 e tal da manhã. Aparece uma reportagem, quinta-feira, 9 e tal da manhã, montou-se aqui uns grupos de caldoiros. A Joana Amaral Dias, enquanto falava, ia avançando na direcção dos estudantes fardados, mas ela fê-lo com tal determinação... Trajados, trajados, trajados. Não se pode dizer fardados? Não, é uma farda, é um traje. Eu digo como eu quiser. Vamos. Bom, avança. Ninguém manda em mim. Sou como a Joana Amaral Dias. Ela fala com tal determinação que eu pensei que tivesse acontecido o mesmo que a mim, aqui há uns anos, com um desses veteranos. Ah, mas o que é isso? Pedir um café e um copo d'água. Até depois. É como eles usam aquelas roupas, parece que trabalham na pastelaria Versalhes. Ah, sim, sim, sim. Bom, olhando assim, de repente, parecem um grupo de garçons, não é? Bom, e alguns no futuro acabam mesmo por ser, porque eles passam tanto tempo a prachar, que depois não têm tempo de concluir a licenciatura. Pois é, para estudar, saem de lá já com idade, conheci várias. Para servirem esplanadas. Mas pronto, e são opções de carreira, nada contra. Eu desafio-vos agora a reparar na quantidade de vezes que a Joana diz, aqui. E há muitos minutos que estão aqui porque acham que têm que estar aqui, porque os outros estão aqui, porque acham que devem ser obrigados a estar aqui, porque sentem coagidos a estar aqui, porque acham que têm que, de alguma forma, estar aqui obrigados, porque se não são obrigados a estar aqui, de alguma maneira vão sentir que estão aqui. Estão ali, vão sentir que estão ali, se não estiverem aqui, vão estar ali. Olha, contei, sete vezes. Boa, ganhaste o prémio, é um cabacho. Ah, obrigada. Júri. Bem, todo este discurso ligeiramente repetitivo foi feito enquanto a Joana Amaral Dias se aproximava cada vez mais da malta das praxes. Estava, assim, a um palmo deles a filmá-los. Parecia um David Attenborough de se trazer por casa. Em vez de ir para as selvas úmidas da Papua Nova Guiné, foi explorar o Jardim do Campo Grande. Sujeitam-se a processos de coação. Este tipo de novembro, aqui vem a matilha logo. Achar que podem... Se fazem isto comigo, não é? Imaginem com caloiros de 17 anos. Acho que acho que podem humilhar. Eles aproximaram-se de ela e ela disse, vem a matilha logo. Parecia mesmo um episódio do BBC Vida Selvagem. Eu esperei ouvir isto a qualquer instante. Mas a comunicação e as relações dentro da hierarquia são tão rígidas, nem tão agressivas, quanto as dos lobos ibéricos. Felizmente os estudantes não morderam a Joana Amaral Dias, acabou tudo bem, mas também de certa forma se viraram a ela. A senhora sabe que são menores não podem ser gravados, isso é um crime. A senhora sabe que isso é um crime, não sabe? Eu espero que este aluno não seja de direito. Se é, já chumbou, porque devia saber que não são apenas os menores que não podem ser filmados ou fotografados sem consentimento. É qualquer pessoa, não é? Isto é uma moda assustadora, não sei se têm notado que têm vindo intensificar-se esta coisa de andar com o telemóvel a filmar desconhecidos na rua. Isso é livre dos Estados Unidos, claro. Sim, sim, é. De repente estás num programa do Nuno Graciano, a qualquer altura. No outro dia era a senhora que filmava os mascarados, não é? Lembram-se? Sim. E neste caso é igual, porque eles também estão mascarados com aquelas capas, são tipo Batman. Bom, neste momento Joana Amaral Dias... Também adoras, mas pronto. Também adora também. Joana Amaral Dias, para conseguir um melhor plano para o seu filme, neste momento, empoleirou-se, eu juro. Empoleirou-se numa árvore. Não é nada. Sim, sim. Subiu para uma árvore. Eu avisei-vos que é daqueles vídeos difíceis de descrever, porque vão achar que eu estou a exagerar, mas não estou. Ela subiu para uma árvore. Mas subiu mesmo, parecia daqueles gatinhos que depois têm de vir ser salvos pelos bombeiros, porque não conseguem descer. Só que esta gatinha tem as garras de fora, cuidado com ela. É uma tigresa. Gosto. São menores, faça favor de descer. São menores? São menores. São menores que vocês estão a coagir. Saia, por favor. Está a filmar pessoas sem autorização delas, saia. Aham, elas se quiserem podem sair daqui, mas não vão sair. Mas espera aí, este discurso é uma pessoa cá de baixo e ela é da árvore. Sim, é fácil. Ela foi subir à árvore para poder filmar melhor? Melhor, para ter um ângulo melhor, para conseguir filmar, apanhar todos os prachados. E esta menina de trás diz-lhe assim, faça favor de descer, que é uma estranhíssima indicação para dar a um adulto. Eu normalmente digo isto ao meu filho, quando ele está no cimo dos corregos e não quer vir embora. Deixa-me agora, a Joana Amaral Dias. Ele barrica-se lá em cima e eu, faça favor de descer. E ele também me responde como a Joana Amaral Dias, não vou sair, eu faço o que eu quiser. Ele é tão insubordinado como ela, na verdade. Agora, espero que não acabe a comentar na CMTV. Imagina alguém a passar ao longe e a vê-la em cima da árvore e a comentar. Ah, de repente, parecia-me a minha psicóloga. Olha para ali, parecia-me a minha psicóloga, a Joana Amaral Dias. Eu realmente não ando bem, eu estou com alucinações. Não pode ser, então está em cima de uma árvore. Não pode ser ela, eu tenho que retomar a medicação. E reparem, isto para mim é tudo muito contra a natura. Está para aqui a defender uma figura que normalmente eu abomino, que é a Bruta Montes da Praxe. Todos os grupos têm uma, não é? Sem bem estes grupos de malta a prachar outra. Há sempre uma Bruta. Há sempre a ideia que é uma tipa que queria ter sido lutadora de wrestling, mas o seu país não deixou. Malta, se faz favor, vê a primação. Eles vão agora obedecer às regras e à hierarquia. Lá está ela, atrás das plantas, a relatar. Diz que são menores, são menores de idade, mas são obrigados a estar aqui. Não estão aqui, não estão obrigados. A senhora é que está a gravar alguém sem qualquer direito de imagem, ou seja, está a cometer um crime. Não os ouvia pronunciarem sobre a sua autorização por estarem aqui. Desculpe, só que é que queriam gravar as pessoas sempre. É, está bem. A senhora perguntou primeiro. Como é que chama? Como é que chama? É a senhora? Como é que chama? Como é que chama? É as polícias. Como é que chama? É as polícias. Estão a ver aqui as táticas de intimidação. Estão a ver aqui as táticas de intimidação. Ela estava intimidadíssima. E ele diz assim, rapaz, mostra lá o seu Instagram. E eu acho que isto podia ter sido uma boa forma de chegarem ali a um entendimento. Porque quando vissem as fotografias que Joana Amaral Dias partilha em biquíni no seu Instagram, descobririam que têm coisas em comum. A mulher gorda a ela também não lhe convém. Nada. Bom, também não sei se mostra lá o seu Instagram pode ser considerado uma prática de intimidação, não é? Acho que foi só um pedido. Eu espero que seja só essa que usou agora na praxe, porque eu lembro-me no meu tempo a ver intimidações bem piores. Mas tu já foste para achar alguma vez? Achas? Ah, tiveram-me em reti de certeza. Não, não. Acharam que eu era filha de nove anos de algum funcionário da faculdade. E aquelas humilhações das praxe. Só têm graça quando infligidas alguém com idade para conduzir, não é? Se são um miúdo de nove anos e tu enfiares um punico na cabeça, ele até acha giro. E pergunta, podemos brincar isto amanhã outra vez? Podemos, podemos. O que são aqui dos duqueses? Os duqueses. 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 É caso para dizer e Ana, por favor, faz a tua magia. Ok. O que é que és a fazer? Não, é para dizer-me uma coisa, Ana. Participa. Ah, peraí. Só me saem eduqueses. Já não foi dito agora com intuação nenhuma, nem com vontade. Mas foi uma boa piada, mesmo assim. Com má intuação. Foi quando é espontâneo. Pronto, ok. Podemos continuar. O que é que és a fazer? Não podes estar-me a bloquear a passagem. Tu é que estás a encontrar as pessoas. Piença. O que é que estás a fazer? Não podes estar-me aqui a bloquear-me a passagem. Incrível como num jardim com dezenas de pessoas que fazem rallys das tascas e cantam coisas como FRA, Joana Amaral Dias consegue ser a mais infantil. Estão a ver aqui. Empurram. Ninguém está a empurrar. Então não toques. Nós estamos a tocar. Não, o que é que me estás a tocar? Não, desculpa. Estou a andar e a peraí. Quem diz é quem é? Quem é teu pai é jacaré? Eu sou de segar a noros. Tu é que me estás a tocar. A Joana faz lembrar aquele juiz negacionista que dizia, não me toca, não me toca, mas ninguém lhe tinha tocado. E a Joana até perdeu uma ótima oportunidade para dizer, eu estou acima de si, naquele momento em que estava pendurada no meu eucalipto, estava de facto assim. Muito bem, é a última edição do Extremamente Desagradável de hoje, já agora antes do fim, temos que dar-vos parabéns a Joana Marques, que ganhou um prémio, melhor pode que rezado e pesadão, ora aqui. Que prémio é esse? E até perigoso, porque eu acho que isto pode servir de água, de água. Mas eu sei porque é que a Joana ganhou um prémio. Porquê? Porque a Joana visualiza, antecipa, antecipa, antecipa. Diz aqui, prémios de mídia digital, Sapo 2021, melhor podcast. Bravo, parabéns Joana, parabéns. Se me irritaram, já sabem. Isto é muito anguloso. Extremamente desagradável. Tanto desagradável. Com o apoio de iServices, reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhone e outras marcas, saiba mais em iServices.pt.